Quais as bandas brasileiras de rock dos anos 80 e 90 que marcaram uma geração? Quais são as preferidas dos nossos telespectadores? O Diversidade foi às ruas para saber, confira aí! Vim pra Brasília quando eu tinha 12 anos, né? Em outubro deste ano foi lançado em alguns festivais de cinema pelo país o documentário Rock Brasília, Era de Ouro, do cineasta paraibano Vladimir Carvalho. O filme retrata a história das bandas embrionárias do rock nacional surgidas na capital federal nos anos 80, a exemplo de Capital Inicial, Legião Urbana e Plebe Rude. Tinha aqui o Feio Flávio, hoje no Capital Inicial, morava no Bloco A também. A gente era rebelde, punk! Primeiro por causa desse caos que havia em torno de nós, também por causa de abuso de drogas. Apesar de muitas dessas bandas terem surgido em Brasília e fazerem parte de um contexto social bem específico daquela época, muitas delas difundiram suas canções Brasil afora, conquistando fãs nas cinco regiões do país. Algumas dessas bandas se firmaram nos anos 90, passaram pela primeira década do século 21 e existem até hoje. E nós fomos às ruas saber qual a melhor banda de rock nacional dos anos 80 e 90. sepultura do Brasil Banda do Brasil é a sepultura com o Max, até hoje, pra mim é isso. Bem, anos 80 eu colocaria o Stress, né? que é uma banda pilar na história do heavy metal. Capital Inicial Paralambas Legião Urbana Pra mim, Legião Urbana e Cazuza competem. Será Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo É só igual Será Que vamos conseguir Vencer Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver Nesta vida E há algum remédio Que me dê alegria Camisa de Vênus Olha o trânsito Olha o sinal Tá tudo engarrafado E não cancete os computadores E o bem-escorpos Dificados Eu acredito que a banda de rock que mais marcou No Brasil nos anos 80 e 90 Foi Raul Seixas A melhor banda de rock entre os anos 80 e 90 Pra mim foi Raul Seixas Que foi uma grande banda que marcou não só nacionalmente Como internacional Eu nasci Eu nasci Há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais